E aí, criançada, palhaço, tutu, olha, falta exatamente sexta, sábado, domingo e segunda, falta somente três dias, três dias, já estamos na metade, três dias para a Crocobit voltar a funcionar. Eu estarei lá segunda-feira, recepcionando vocês bem na entrada, e outra coisa, eu estarei também vendendo meus kits, ó, tudo higienizado, tá certo, ó, 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 tudo será higienizado, com segurança, nós vamos ter lá na entrada um pessoal, todo mundo com álcool em gel, se você vem sem máscara, nós temos máscara, e o palhaço, tutu, vai estar com seus kits, e aguardando que nós vamos voltar, se Deus quiser. Então, galera, presta atenção, segunda-feira agora, não tem desculpa, tem que estar na Crocobit, junto com o palhaço, tutu, nós vamos estar lá, um beijo, galera, tchau!